Você conhece o processo de fabricação de pérolas? É um processo de muito aprendizado para nós. No Chai Terapia de hoje, nós vamos entender o porquê da frase Ostras Felizes Não Produzem Pérolas. Mas antes de eu te contar essa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, as ostras são os únicos animais capazes de produzirem pérolas. Mas você já se interessou por saber como é este processo de produção? A produção da pérola pela ostra nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal. Quando ocorre a entrada de alguns corpos estranhos, como grãos de areia, parasitas, pedaços de coral ou rocha. Quando este corpo estranho está no interior da ostra, um desconforto grande é produzido. E então, como reação, o manto do animal envolve essa película em uma camada de células que produzem sobre ela várias camadas de uma substância chamada nácar, originando então a pérola. Outro fato extremamente interessante nesse processo é que não é do dia para a noite que a pérola é criada. A ostra luta com aquele corpo estranho por um tempo. Então, após três anos em média, a pérola está pronta. Bom, logo de cara, eu já entendo que para a ostra, a criação da pérola não é um processo confortável e muito menos rápido. Quando eu ouvi a primeira vez a frase ostras felizes não produzem pérolas, eu fiquei bastante intrigada e eu fui atrás para entender como funciona essa produção que eu te contei. Fato é, eu consegui aplicar essa história em algumas partes da minha vida e eu quero te ajudar, quem sabe, a fazer algumas boas aplicações para a sua história. A primeira aplicação é, os processos podem ser lentos, mas o tempo precisa ser respeitado para que o melhor seja extraído ao final dele. Várias situações podem se encaixar no que chamamos de processos. Se tornar um bom profissional, conseguir um bom emprego, encontrar a pessoa certa para se relacionar, vencer alguma barreira emocional, entre tantos outros. Eu não sei exatamente o processo que você está enfrentando e também não sei há quanto tempo ele está durando na sua vida, mas uma coisa eu aprendi com o exemplo das pérolas. O longo percurso é capaz de produzir uma das joias mais lindas encontradas na natureza. Isso porque a ostra suporta o tempo necessário para lidar com o seu incômodo, mesmo sem saber, intencionalmente, que afinal uma linda pérola surgirá de tudo isso. A segunda aplicação que eu consigo tirar dessa história é que o processo nem sempre é indolor. O tempo por si pode ser difícil de ser encarado e, em muitos casos, ele vem carregado de dores emocionais. Tristeza, medo, pânico, desesperança, angústia... Para que a pérola seja encontrada no final do processo, a ostra precisa suportar a dor. Ela não fica ali parada, ela encontra estratégias para lidar com aquilo que de forma invasiva entrou no seu território interno. Você talvez não consiga tirar por completo a dor do seu processo, mas você é capaz de encontrar as suas estratégias para lidar com ela. O final dessa história você já sabe. Em mais ou menos três anos, uma linda pérola é extraída do interior da ostra, mostrando que o processo pode não ser simples, rápido ou indolor, mas pode produzir uma obra-prima da natureza. Como estão os seus processos? Se eles não estão fáceis, quais ferramentas você tem buscado para enfrentar o tempo e os sentimentos? Um pedido que eu te faço, não desista apenas porque não é tão simples quanto você idealizou. Ao final, você será capaz de produzir algo belíssimo, digno de muita admiração. Espero que você tenha aprendido algumas valiosas lições com o processo de produção de pérolas. E se você conseguir tirar mais alguma lição dessa história, comenta aqui nos nossos comentários. Eu te vejo no próximo Cheia e Terapia. Até lá!